E aí, gente, o que tá falando aqui é a Dogmouse? Hummm... Não sei o que falar. Eu não sei qual pode ser a minha frase pelo resto da minha vida. Bem, se você me perdoa, o vídeo para do nada, que eu não vou dar pra me gravar mais. Eu vou ler lá e só dá pra me gravar com o tempo. Imaginamento é cheio, né, como eu vou dizer aqui. Ela, vamos jogar. Caraca, mas eu faço tempo que eu não cuida mais o dono dela. Vamos jogar a metá-tón. É Ísso, é Angela agora. Eu ia falar Angela, é tón. Ó tio! Tio! É tudo isso é um negócio que saiu, é? É, eu sei. 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 Mas, tá, tá, gato, cadê minha coisa? É, eu gosto ali bub. Eita, depois que tem o Pera Pé. Pera, pera, pera. Já tá limpo? Não, não tá limpo não Pronto, agora tá Vamos aqui limpar Deixa eu baixar um pouco aqui o som Tá, agora aonde meu negócio De gravação Meu Deus É sério, mano, aonde meu negócio de gravação Vou parar Ai, tá aqui Meu Deus, tá aqui, mano Ué, eu tô ficando bugada Eu e ninguém Eu tô ficando bugada Eu tô tendo que falar alto porque Como eu, ótimo, fui na pre-store Eu tô tendo que falar alto porque Como vocês sabem, eu coloco Música E aí eu tô tendo que falar alto Não posso brincar, sua anta Eu sou burra por acaso É, eu acho que eu sou burra, né Já se eu cliquei aqui, eu sou burra Não era pra clicar Vou ter que ficar no carinho, né Na verdade Vai, mano, dá carinho Meu Deus Tá impossível Ô, tio Peio Peio Meu negócio Sumiu de novo Meu Deus do céu, o negócio tá muito bugado Meu Deus É, vou deixar ele com fome, né Ah, o negócio tá aqui Ai Ai, mano, eu fico me perdendo disso Vamos jogar lá Vamos jogar lá o rápido, né Rapidaço Meu Deus, vamos rápido Ai, meu Deus, deu pouco tempo Rápido, rápido, rápido Ai, tô muito feira Acorda, mano Vai, rala daqui Vai, vai Meu Deus do céu Vamos limpar só aqui mesmo Eu disse que porque Só limpa aqui Já limpa tudo Vai, 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 vai Meu Deus Vai sair o negócio de O que que tem amanhã de novo Você já sabe Eu vou colocar aí na tela Ai, já tá aparecendo Estão vendo aí, né Já tão aparecendo Mas pra mim não apare É porque eu ainda não editei Mas pra você já tá aparecendo Então vamos rápido Meu Deus do céu Rápido, meu Deus Vai Ai, meu Deus Eu queria ter um negócio Vai Eu nunca pensava que eu estaria Desesperada tanto, mano No pool Toma, negócio Toma, toma Fica aí Toma, bolinha Toma Rápido Ai, 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 ai Meu Deus do céu Pronto Rala daqui agora Bem, gente Eu vou ter que finalizar o vídeo, né Já que Deve ter pouco tempo, né Não dá Tinha pouco tempo Vou ter que gravar amanhã Aquela Negócio, né Que apareceu aí pra vocês Deixa o like Se inscreve no canal Ative o sininho E fui